A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mateus, evangelista, santo que nós celebramos hoje. Mateus, apóstolo de Jesus. Mateus, publicano, cobrador de impostos. Mateus, pecador público. Que ficha, que currículum vitae deste homem que nos legou a preciosidade do evangelho que traz o seu nome. Todo ele dedicado à igreja e também uma resposta mostrando Jesus para as pessoas que vinham das tradições judaicas mostrando em Jesus o cumprimento de todas as profecias de todas as coisas que tinham sido ditas ao longo do Antigo Testamento. Mateus tinha um currículum vitae muito parecido com o nosso especialmente quando nós também nos reconhecemos frágeis e pecadores. parecido conosco pelo fato de nós também termos ouvido ao longo do caminho de nossa existência de alguma forma o chamado de Jesus. Segue-me. E nós, para ser discípulos de Jesus precisamos deixar as nossas coisas, as nossas contas, os nossos planos e permitir que o Senhor modifique todos estes planos e coloque a força da sua palavra, da sua presença na frente de cada plano humano que eu possa ter. E o grande plano que ele tem é de salvação. Nós nos envolvemos nesta proposta de salvação. E aí, publicanos, pecadores, pessoas que estão assentadas à mesa junto com Jesus e Mateus, você, eu, nós todos passamos hoje a festa do perdão e da misericórdia. Sabendo-nos acolhidos pelo Senhor e tornando-nos acolhedores das outras pessoas na semana que começa. É palavra de vida eterna. E aí, publicanos, acolhedores das outras pessoas